Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja sempre convosco. E deixado no meio de nós. Sobre a passada do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. O irmão é caro para ti. Vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Sinto de ouvir, tu conheces o teu irmão. Sinto de ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, pra que toda questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três feijos de duas. Se ela não os ter ouvido e ser igual a igreja. Se nem eu a igreja ir por mim, seja tratada como se fosse um pagão, ou um pecador público. Em verdade, tudo o que ligar a terra será ligado ao céu, e tudo o que desligar a terra será imponente e desligado ao céu. De novo eu concluí-lo. Se dois que fossem de velho, que é curto na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai, que está nos céus. que são de dois ou três que estiverem aqui e dizem meu nome, que eu estou aí no meu Pai. Palavra de Jesus para nós, Palavra da nossa salvação. 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 Palavra da nossa salvação.